Vida Mais Leve. Oferecimento Marcos Zocchi Odontologia, especialista em implanta odontia. Seu sorriso é a nossa especialidade. Clínica Progênese. Tecnologia em reprodução humana assistida. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais um Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E vamos falar sobre qualidade de vida, saúde? Vamos conversar hoje com o médico ginecologista e também especialista em laparoscopia ginecológica, Dr. Igor Ciminácio. Tudo bem, Dr. Igor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Dr. Igor, existem muitas dúvidas a respeito deste assunto. O que seria especialmente, então, a endometriose, doutor? Ótimo, esse assunto realmente é muito importante, muito relevante na saúde das mulheres. Por ser uma doença um pouco desconhecida, bastante desconhecida, mas é uma doença muito frequente, bastante frequente. E é ligada diretamente à presença de menstruação, tecido menstrual, dentro da barriga das pacientes, fora do seu lugar natural. A doença surge do tecido chamado endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, responsável por produzir menstruação desde que a mulher menstruou a primeira vez. E a endometriose é quando esse tecido biológico que nós chamamos consegue parar fora do lugar, especialmente dentro do abdômen das pacientes na região pélvica, ao redor do útero, num local que não é o local dele. E nesse local ele gera um implante, uma colônia, que também passa a menstruar. Desde lá o início da menstruação, aos 12, 13 anos, a mulher menstrua essa menstruação que vai para fora, mas também tem uma menstruação dentro do abdômen que gera uma inflamação, porque o corpo estranha esse material lá dentro e passa a gerar inflamação todos os meses. E a inflamação gera dor. Então, é uma doença dolorosa, crônica, repetitiva, e que muitas vezes ela é obscura, ela é difícil de ser vista. Então, difícil de ser suspeitada. E até muito poucos anos era uma doença bastante desconhecida pela própria medicina. Doutor, e quais são as causas? Existem causas específicas para a endometriose? Então, a causa, ela é obrigatoriamente a migração da endometriose, da menstruação para dentro da barriga. É a única causa exclusiva, não existe outra causa. O que difere de uma mulher para outra, qual mulher vai ter endometriose, é uma predisposição genética. Então, além da presença de menstruação dentro da barriga, precisa-se ter uma predisposição genética para que essa menstruação grude dentro da barriga e a doença se desenvolva. E na mulher que tem a predisposição genética, essa menstruação vai se implantar, vai se grudar. E ao estímulo hormonal nos meses seguintes, ela também vai menstruar nesses pontos de endometriose, chamado endometriose. O corpo acha que essa menstruação é um corpo estranho, é um vírus, é uma bactéria. Mas, na verdade, é um tecido próprio, com DNA próprio. E ele acaba querendo agredir o seu próprio corpo. O principal sintoma da doença é a dor e a cólica. Então, toda cólica menstrual forte, de forte intensidade, deve se suspeitar em endometriose. Mas o leque, o espectro de sintomas da doença, é muito amplo. No meio do caminho, no meio do espectro, estão as pacientes que têm cólica menstrual. Então, basicamente, o principal sintoma é a cólica. Doutor, e a endometriose é uma causa da infertilidade? De maneira geral, sim. De maneira geral, a endometriose, ela leva à infertilidade. Mas muitas mulheres com infertilidade grave, acabam engravidando. A gente vê casos, às vezes, de irmãs, que uma irmã tem endometriose muito severa e engravida. A outra irmã tem uma endometriose mais leve, ela não engravida. E a endometriose é a causa. Então, nessas pacientes, nesse grupo de pacientes, o mundo todo tem olhado com maior atenção e observado que a endometriose é a causa. Às vezes, uma endometriose muito pequena, muito mínima, ela pode levar a uma infertilidade. E os tratamentos, doutor? Quais são as opções? Basicamente, a endometriose hoje, ela é considerada uma doença de tratamento cirúrgico. Porque, como ela é a presença de um tecido anormal, de células anormais fora do local delas, enquanto você não remover essas células daquele local, você não está tratando a doença. Você está segurando a doença. Então, todos os tratamentos clínicos que existem são baseados em manter a mulher sem menstruar. Se você não deixar a mulher menstruar, você está contendo a doença. E, na grande maioria das vezes, tratando os sintomas. Então, o tratamento cirúrgico, hoje, o alvo dele é a remoção quase que completa da endometriose. Infelizmente, nós não podemos falar em cura. Mas nós devemos fazer uma limpeza cirúrgica adequada e que requer habilidade cirúrgica e formação cirúrgica para isso. Doutor, qual é o número, a incidência de casos de endometriose entre as mulheres? Na população geral, estima-se que hoje seja 10% de todas as mulheres no mundo têm endometriose. E esse número vai crescer, ele vai aumentar. Agradecemos ao doutor Igor Stiminacio por nos receber e também esclarecer as dúvidas para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço falar desse tema tão importante. E fico às ordens para avaliar pacientes que tenham suspeita, que já tiveram algum tratamento. Fico completamente às ordens. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Igor. E lembrando que se você tem alguma ideia, alguma sugestão para o nosso programa, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado!